As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos dando início agora a mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Ardência das Batalhas, do livro Vivendo com Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Frão. Vamos então a ele. O dia surgiu embriagado de luz esfuziante. Os diligentes trabalhadores movimentavam-se na direção dos seus locais de ação, emocionados pela oportunidade de poderem ganhar o pão com dignidade. A natureza esplendorosa naquela quadra ensejava as contínuas pregações às margens do mar amigo, onde Jesus emoldurava as experiências do amor com as vibrações da sua palavra em comum. Todos quantos deles se aproximavam, para ouvi-lo, ficavam maravilhados ante a melodia do verbo e a profundidade do ensinamento. Ele era um libertador de consciências e de sentimentos, que penetrava o âmago do ser e desvelava-o à própria consciência. Diferente de todos que vieram antes, conseguia cativar e internecer os corações que se lhe vinculavam com uma doce afeição, caracterizada pelos sucessivos grupos que sempre se encontravam à sua volta. No início desse texto, Amélia Rodrigues nos relata como Jesus era cativante, como a sua palavra tinha profundidade e guardava inúmeros ensinamentos. Na verdade, Amélia caracteriza aqui Jesus como um libertador de consciências e de sentimentos, que penetrava profundamente no âmago daquelas pessoas que o ouviam. Não era à toa que onde quer que Jesus estivesse, o número de pessoas que o cercavam, ansiosos por ouvirem a sua doce palavra, cheia de revelações, cheia de verdades profundas, era cada vez maior. Realmente, Silva, é um texto belíssimo da nossa poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues, este que tem o nome Ardência das Batalhas, em que ela começa nos informando a respeito da luz esfuziante que saía naquele dia, ou seja, o Rei Sol, que nos dá o calor, nos dá a luminosidade, banhava aquele dia de extrema luz, um esplendor maravilhoso. E aqueles trabalhadores que saíam para ganhar o seu pão dignamente, nos narra Amélia, ela vem discorrendo a respeito daquela vontade em que as pessoas, quando tinham oportunidade de se encontrar com o Mestre Amado, ele que, segundo ela, era esse grande libertador de consciências e de sentimentos, e que ia diretamente no interior do nosso ser, ou seja, no nosso âmago, para desvelar o quê? A nossa própria consciência. É realmente algo maravilhoso, né? Esse início de texto que, com certeza, nos trará grandes aprendizados. Vamos, então, prosseguir. As horas que transcorriam, ainda não haviam alcançado elevado índice de calor quando Bartolomeu. Seu nome se origina de Bar Talmai, em aramaico, que significa filho de Talmai. Igualmente, Galileu de Nazaré, convidado para o ministério, discreto e afável, acercou-se do mestre que parecia meditar sentado em uma pedra, sob a copa de velho arvoredo contemplando o mar. Ele vivia, Bartolomeu, vivia quase no anonimato, e é possível que seja o mesmo Nathanael a que se referem as escrituras. A música das onomatopeias era carreada pelos ventos brandos que sopravam na direção da cidade de Cafarnaum. O discípulo Nathanael, ou Bartolomeu, timidamente aproximou-se e, sentindo-se recebido pelo afeto do amigo, pediu-lhe licença para indagar-lhe sobre algo que o vinha afligindo recentemente. Narrou-lhe que o amava e sentia-se fascinado pela mensagem do reino de Deus. No entanto, temia não poder suportar o escárnio nem a perseguição gratuita dos fariseus e seus sequazes. Dias passados, caminhava na direção do trabalho quando alguém o admoestou com sarcasmo a respeito da sua vinculação com Jesus, tido como desordeiro, porque alterava o estabelecido com a sua mensagem absurda de amor. Ele procurava esclarecer o agressor pacientemente, quando mesmo exclamou fribundo, raca. Raca era uma palavra que se usava na época de Jesus e que continha uma ofensa muito grande, sempre que pronunciada. A palavra de desdém e menosprezo fê-lo ferver pela emoção da ira. Incendiado pela raiva, desejou revidar no mesmo nível, passando a um pugilato infeliz. Com dificuldade, conseguiu controlar-se, mas não esqueceu o incidente nem perdoou o desafeto. Será que, por amor, teremos que suportar as férias que nos dilaceram com sua brutalidade? Interrogou, tomado de nervosismo, denunciador ainda do ressentimento. Vemos aqui que Bartolomeu, que Amélia Rodrigues o descreve como sendo aquele discípulo simples, humilde, bastante tímido até, mas uma pessoa bastante gentil e afável, se aproxima de Jesus e faz um questionamento. Na verdade, Bartolomeu amava profundamente ao mestre e tinha grande admiração por seus ensinamentos. Porém, ele vivia um dilema que acredito que muitos de nós, que buscamos viver, não apenas conhecer, mas viver o evangelho do mestre Jesus, também temos. Porque, em virtude da nossa pouca evolução moral e espiritual, muitas vezes é difícil para nós vivermos em plenitude tudo aquilo que o mestre nos ensinou, tais como perdoar 70 vezes 7, oferecer a outra face, perdoar os inimigos, perdoar as ofensas, exanar os inimigos, melhor dizendo, tudo isso. E Bartolomeu está aqui juntamente ao mestre porque ele está vivenciando um problema semelhante. Ele diz que havia sido ofendido, inclusive por uma palavra que, na época, raca, pronunciava-se essa palavra com grande desprezo, ainda virando o rosto ao lado e cuspindo, significando isso uma grande ofensa a quem ela era dirigida. E aí Bartolomeu pergunta a Jesus, será que por amor nós temos que suportar as feras que nos dilaceram com a sua brutalidade? Olha o questionamento de Bartolomeu. Será que a gente tem que aceitar todas as situações, todas as agressões vindas dos nossos irmãos de caminhada por amor? Vejamos então que o mestre irá responder. É verdade, Silvia. Esse questionamento de Bartolomeu, com certeza, ele se apresenta em muitos de nós, que amamos a mensagem do Cristo, a sua boa nova, a sua anunciação do reino de Deus, do reino dos céus, mas que ainda guardamos grandes ressentimentos se nos ofendem, se nos pilheram, se nos colocam palavras que nos desagradam. E quando o apóstolo faz esse questionamento a Jesus, ele estava querendo que o mestre o orientasse de como ele deveria, de uma certa forma, tratar essa situação. Porque belicosos nós somos até nos dias atuais. E que, com certeza, Jesus irá lhe demonstrar, lhe orientar com aquele seu verbo divino, com aquela sua orientação pacífica, mas, ao mesmo tempo, muito esclarecedora para Bartolomeu, para os apóstolos e para todos nós. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto A Ardência das Batalhas, que está no livro Vivendo com Jesus, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues, e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar o nosso estudo de hoje. Jesus olhou suavemente o amigo e explicou-lhe. A árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida a mente que se nega à dilaceração do orgulho. Todo agressor é enfermo do espírito e comprai-se em inquietar os outros por inveja da paz de que se fazem portadores. Incapaz de superar a inferioridade e crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar e provocar aqueles que considera superiores e os detesta, gerando-lhes aflições e cólera. Desse modo, igualando-os à própria mesquinhez. Quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo e mais o atenazando. Por isso, é necessário amar a fim de não se igualar ao ofensor. E se ele, estimulado pelo silêncio da vítima, sentisse emulado à agressão física, o que fazia? Perguntou Bartolomeu, angustiado. O mestre compassivamente respondeu. Embora não concordemos com essa conduta, não podemos tornar-nos iguais ao revel. Retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem, que se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. Que linda essa lição do amado mestre Jesus, não é? A nos dizer que nós não devemos jamais resistir. Jamais resistir àquele que nos agrida. E também jamais revidar as agressões sofridas. Jesus aqui coloca o agressor como o enfermo do espírito. O enfermo do espírito, que de tão infeliz que é, não se conforma em ver a paz e a serenidade das pessoas à sua volta. Ele as agride basicamente por inveja da sua paz. E quando ele agride, ele deseja desestabilizar a pessoa, tirá-la daquele estado de paz e tranquilidade, e aí fazer com que ela se iguale a ele. Daí Jesus dizer com toda a sabedoria que nós não podemos nos deixar envolver por esses ataques menos felizes, porque senão a gente vai se igualar a essas pessoas. E ele ainda afirma que quando nós amamos, a ofensa dessas pessoas não recebe nenhuma acolhida de nossa parte. Ou seja, ele nos ofende, mas nós não nos sentimos ofendidos por não acolher aquelas palavras agressivas. E ele diz o seguinte, que quando a gente não acolhe, a pessoa fica ainda mais aborrecida, porque ela não conseguiu o seu intento, que era nos desequilibrar. E aí Jesus diz, por isso que é necessário amar, a fim de não nos igualarmos àquelas pessoas que nos ofendem. E aí Nathanael Bartolomeu pergunta, mas e se essa pessoa que nos agride com a nossa reação, com a nossa atitude passiva com relação à sua agressão, será que ela não vai se sentir ainda mais estimulada a continuar nos agredindo? E aí Jesus diz, que embora a gente não concorde com esse tipo de atitude dessas pessoas menos felizes, nós não podemos nos tornar iguais a ela. E que a única forma de vencer o mal é com a prática do bem. e diz que é através do amor que nós recebemos de Deus é que nós vamos conseguir enfrentar a todo tipo de agressão. Notável essas explicações e orientações do mestre amado a Bartolomeu. Realmente, quando Amélia vem narrando que a árvore que resiste a tempestade é sempre arrancada, assim como o solo que recusa a lâmina do arado, permanece árido, e assim também o coração que revida a mente que se nega à dilaceração do orgulho. É realmente uma explicação notável que Jesus dava ao apóstolo. E veja aqui que Amélia Rodrigues depois comenta que Jesus falou para ele a respeito do pecado capital, um deles, que é a inveja. E diz que aquele que agride é o enfermo do espírito e que ele se compraz travando esse tipo de incitação do outro, porque ele sente inveja na realidade. E por que isso? Porque ele acha que o outro é superior a ele. Então ele prefere azucrinar, provocar aquele que eles consideram superiores, e que eles de fato o detestam. E, claro, que as aflições, as cóleras, que isso nos gera a todos, porque nós estamos no mundo, e ainda somos espíritos em aprendizado, e necessitamos das reflexões, como essa é do Mestre Amado, para que a gente possa, de uma certa forma, colocar em prática esse evangelho de luz, esse evangelho de amor. E quando Jesus nos deixa aquela informação com os dois maiores mandamentos, o maior sendo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E o segundo, na realidade, é a prática do que ele fazia, amar ao próximo como a nós mesmos. Realmente, Jesus é a teoria e a prática sendo exercitada. Vejamos agora o que responde Bartolomeu ao Mestre. Mas o mundo está referto de agressores e de perversos. como poderemos implantar o reino de Deus se nós não utilizarmos dos mesmos instrumentos dos agressivos a fim de os submetermos à vontade? O reino dos céus encontra-se nos sentimentos humanos e estabelece-se mediante a cordura e a bondade. Por isso que o mundo não o vê nem o quer. Utilizando-nos dos instrumentos do mal impondo estamos agindo da maneira repreensível como consideramos as atitudes dos dominadores dos outros que são dominados pelas suas paixões desgastantes. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades porque cada um possui as suas mas sim aclarar a inteligência para que se impregne da proposta de paz e de renovação em favor da própria felicidade como dá de todos. Gente, olha que resposta maravilhosa de Jesus quando ele diz que não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades porque cada um possui as suas próprias verdades exatamente não temos que impor nada a ninguém não é? Mas nos cabe o que? Aclarar as suas inteligências colocar para elas o nosso ponto de vista colocar para elas as nossas propostas de paz para que elas utilizando seu próprio discernimento decidam o que é melhor fazer não é? Então Jesus diz aqui nós temos que lhes oferecer a nossa proposta de paz aclarando a sua inteligência e oferecendo para elas a oportunidade de renovação em favor da sua própria felicidade e aí Bartolomeu continua temo arrematou por fim não ter resistências morais para os enfrentamentos dessa natureza e as últimas palavras foram anunciadas com lágrimas de emoção e ressentimento que lhes corriam pela face crestada pelo sol Jesus olhou profundamente o rosto congestionado do discípulo e respondeu-lhe como em guise as resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer pela paciência diante das ocorrências infelizes mediante a irrestrita confiança no pai que nunca se impõe olha que linda também essa resposta de Jesus né que a gente vai adquirindo essa resistência moral através das pequenas contrariedades que nós vamos absorvendo né que nós vamos nos habituando a receber e a não revidar desenvolvendo dessa forma a nossa paciência diante desses fatos desagradáveis né e sobretudo mediante a irrestrita confiança de Deus que nunca se impõe nunca se impõe a nós da mesma forma como nós não devemos nos impor aos outros né então essa resistência moral que Bartolomeu aqui pergunta ao mestre como a gente vai conseguir Jesus diz que vai ser obtida através né dessa justamente dessas pequenas contrariedades que nós vamos suportando diariamente né sem revidar é sem agir da mesma forma que o agressor e depois de um breve silêncio como se estivesse contemplando o futuro do discípulo naquele momento aturdido Jesus concluiu sei que suportarás todo tipo de agressão e de tormento por amor a mim e a palavra porque eu te convidei para seres pastor de feras pastor de feras que se transformarão em ovelhas mansas mantente fiel e prossegue em paz sem importar com os impedimentos do caminho guardando a certeza de que o reino dos céus já se encontra delineado no teu coração na tua vida esperando o momento de desvelar-se né olha que lindo aqui quando Jesus arremata essa orientação dizendo que ele tem certeza que Bartolomeu irá resistir sim a todo tipo de agressão e tormento por amor a Jesus e por amor a causa né então Jesus nesse momento dá a Bartolomeu aquela certeza de que apesar de todas as dificuldades que ele sairá vencedor né na divulgação da Boa Nova respostas maravilhosas Silvia do mestre celeste ao discípulo Bartolomeu com relação a questão do reino de Deus que era sua preocupação e que Jesus pede para que não houvesse nenhum afobação né nenhum algo que o deixasse apressado porque isso se encontra dentro do coração do ser humano né e nas próprias questões de sofrimentos também quando Jesus narra né afirma para ele que são nas pequenas ocorrências né infelizes que vão nos fortalecendo para que essa confiança irrestrita do Pai ela permaneça né em nós e porque o nosso Deus amado ele nunca se impõe e no final extremamente feliz quando Jesus afirma para Bartolomeu que a lição dele já havia sido aprendida o reino dos céus o reino de Deus já se encontrava dentro dele maravilhoso realmente vamos então agora concluir a nossa leitura de hoje os tempos se desdobraram uns sobre os outros em anos de saudades e de trabalho em favor da divulgação do evangelho do senhor Bartolomeu conforme o mestre previra uniu-se a Felipe e saiu a pregar pela Ásia menor especialmente na Índia e na Armênia enfrentando a brutalidade dos seus habitantes primitivos adoradores de animais especialmente de serpentes em cujo culto eram realizados holocaustos e feitas doações expressivas e tomados pelo espírito do senhor realizaram momentosas curas que fascinaram os seus beneficiários e suas testemunhas separaram-se por algum tempo e voltaram a pregar juntos acompanhados de Mariana irmã de Felipe consagrando-se como verdadeiros apóstolos de Jesus graças a eles a mensagem espalhou-se por diversas regiões especialmente na Índia havendo Bartolomeu traduzido o evangelho de Mateus ao idioma local e conseguido feitos inimagináveis no ano 90 depois de Cristo em razão dos feitos extraordinários foi crucificado com Felipe sobrevivendo a perseguição inclemente vindo mais tarde a ser novamente crucificado em Albanópolis e porque demorasse a morrer foi esfolado vivo e depois escalpelado dando a mais extraordinária demonstração de fé e de coragem porque pregando sempre a doutrina do amor e do perdão depois do suplício a que foi submetido seus discípulos devotados aqueles que receberam as bênçãos da sua misericórdia e do seu amor sepultaram o seu cadáver em Albano na Armênia Maior posteriormente transferido para Roma todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar a ardência da batalha do amor contra o ódio e do bem contra o mal e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20h25 e também às quartas-feiras às 17h30 também pelo Youtube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Tchau, tchau.